Meu Deus do céu, misericórdia de tanto de boleto! Ai meu Deus, não vai ter jeito, não vai ter jeito! Mãe, vai! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Mas mamãe, o que que eu fiz? Ai meu Deus, não fez nada menina, só que ó, já vou avisando, acabou shoppingzinho, roupa cara, maquiagem, salão de beleta, porque as contas ó, é boleta atrás de boleta! Ah, então corta outras coisas, e o que que você sugere? Cortar a água? Cortar a luz? Não comprar comida? É uma gênia mesmo, parabéns! Não, não foi isso que eu quis dizer mãe, eu vou pesquisar aqui ó, hacks caseiros de como economizar, confia em mim, só dessa vez? Eu falando em economizar, e você vem falando em comprar hack, Maripalda, pelo amor de Deus, a TV tá na parede menina! Cê tá maluca? Cê tomou leste com mangá? Não mãe, é hacks mãe, é tipo uns truques, hacks é uns truques, ai eu posso pesquisar, aprender e fazer igual os youtubers! Se vai economizar dinheiro aqui em casa, tem meu apoio, só não vai sujar a casa! É, ai eu já não posso prometer né? Minha, se você sujar a casa, eu vou te pegar, mas eu vou enxergar, salar para só... Tô brincando, tô brincando, meu irmão! E aí gente, deixa eu falar um negócio pra você, se você é daquelas pessoas que se suja a todo, quando vai fazer comida, mancha a camiseta de olho, essas coisas, hoje eu vou dar algumas dicas de como retirar essas manchas, vem comigo! Então vamos lá, se a mancha for de óleo, você pode tacar talco em cima da mancha e deixar por 3 a 4 horas! Mas 4 horas vai demorar muito! Depois disso, você pega a escova de dentro do seu irmão e esfrega o excesso de talco! Se depois a mancha persistir, aí é só você lavar normalmente, melhor ainda se for com água quente, tá? Então é isso, se você sujar a sua roupa com mancha de óleo, que é mais pesado, aí é só você seguir essas dicas e não precisa comprar roupa nova, entendeu? Mas se a mancha for de vinho, aí é muito mais fácil, você vai espremer um pouquinho de limão, aí eu até no zóio, jogar um salzinho e aí é só esperar uma horinha! Aí meu amigo, é só você dar aquela lavadinha na roupa pra não ficar com aquele cheiro azedo de limão e também não sofrer queimaduras do sol! Porque se pegar na pele, meu amigo... Nossa! Tá de parabéns, viu? Tá parecendo até uma cientista! Só esqueceu de avisar você aí a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aí, porque direto eu tô vindo aqui, hein? Essa aqui é pra você que vai comer o bolo de cenoura e não guarda na geladeira! Aí depois vai comer e vira um bolo de formigueiro, cheio de formiga! Ai, brincadeira, brincadeira! Uma forma de fazer um repelente caseiro anti-formiga é usando um talco! Aí você passa em volta dos vasos... Você que tem bebê em casa, cuidado com essas dicas da Marivalda, tá? O bebê não fica sem talco! Ai, mas é sério, hein? Ô, ô, Marivalda! Passa pouquinho, tá? Pra não gastar muito! Aí você passa também em volta do bolo... Você não suja a casa toda não, tá, menina? Oxe, toma cuidado aí! Passa menos ainda, tá bom? E prontinho! Repelente caseiro! Anti-formiga! O talco ajuda as formiguinhas a desviar do caminho e ir pra outro lugar! E entre o talco e o iteticida, é melhor o talco que é mais barato, né? Mas passa pouquinho, igual eu, pra não gastar muito! Ah, bicho, tá faltando pouquinho aqui! Eita, Marivalda! Ai, mamãe, desculpa, mamãe, que eu... Ai, meu Deus! Ai, acho que eu vou ali lavar o rosto, né? Ai, mas enquanto isso, você aí deixa muito like! Ai, tá seco! Ai, secou ainda! Se inscreve nesse canal, deixa um comentário... Não, não, deixa um comentário aqui, se você já fez esses truques aí que tem na internet, tá bom? Ai, agora deixa eu ali lavar o rosto! Sabe quando você já apertou 20 vezes aquele parafuso da estante e depois ele acaba afrouxando de novo? Tem que mostrar essas dicas aí, é pro seu pai, os parafusos da casa tudo solto e da cabeça dele também! Ai, você pega o esmalte e tira... Pronto! Tu vai pegar, vai passar em volta aqui, ó! Que bem lindo isso! Aí você pega aqui, ó! Soca no buraco aqui, ó! Prontinho! Isso ajuda ele a ficar mais firme e também a combater a ferrugem! Essa dica foi ótima, Marivaldo! Eu vou comprar um monte de esmalte pra usar nos parafusos da sua cabeça e do seu pai! E aproveita, eu faço na minha unha também! Mãe, é pra economizar dinheiro com os truques, com os rex! Entendeu? Pra não ficar gastando dinheiro aí! Se você já teve este problema, uma dica muito boa é você usar o lápis, passar o grafite do lápis no dentinho do negócio aqui, que ele ajuda a dar uma lubrificada e o zíper, ó! Passa lisinho! Pra você aí que vai fazer aquela faxina na casa, mas tá sem som, não tem dinheiro pra comprar um som, eu tenho a solução! Você só precisa do seu celular, um rolo de papel jeans, palito de fósforo ou de dente, e aí você faz um furinho aqui. Coloca os pezinhos. Mete o celular, pancadão da Jojo! Foi! Ai, que sonho aqui! E pronto, é só escutar o pancadão! Preta atenção! Ah, muito bom, muito bom! Agora já pode abaixar, que já já os vizinhos estão vindo aqui na porta da minha casa a ficar reclamando! Então é isso aí, se você gostou, se inscreve nesse canal, deixa um comentário aqui pra mim voltar outras vezes, pra ensinar mais truques, né? Ou melhor, hacks! E é isso aí! E ó, muito mais barato, né? Um rolinho de papel higiênico do que gastar com uma caixa de som! Então é isso aí! Tchau! Essa vai pra tu, que gosta de dinheiro, Jojo dá logo o papo, se gostando o ano inteiro! Comer um manga com leite? É tumogue! Cuidado pra você não sujar a casa aí! Organize suas fotos, que é pra não passar carão! Passou! Que foi isso aí que você fez? Achei que você tava mandando um bacinho de TikTok! Não torre seu salário, só para causar! Se liga na Jojo, que uma dica eu vou te dar! Ai, gente! Nossa, ficou tudo branco! Sou rigueiro! Assim, se tiver aberto, porque se não tiver não sai nada! Ah, vem cá, que eu vou te ensinar, faça como eu, vai lá e vai empoderar! Foi a boca! Ah, vem cá, que eu vou te ensinar, faça como eu, vai lá e vai empoderar!